Olá pessoal, é já dia 17 de dezembro, o show para toda a família, o show dos Twins E será no parque aquático girafa no Benfica, e terá início às 15 horas Atenção, o show dos Twins será mil quanzas, os primeiros conseguirão ganhar um máximo dos Dead Twins Tu foste buscar aonde? Mas como não é? Na minha conta, eu é Como não é? Na minha conta, eu é Nem tomou na cabeça